Você sabe o que é uma espera de 486 dias? Oi, tudo bem com vocês? Eu sou a Tia Erlene Nemes e esse é o canal Uma História e Uma Ideia. A gente costuma passar para vocês dicas de contação de histórias bíblicas, mas hoje eu vou dar continuidade a um vídeo que nós já gravamos há um tempo atrás. É o vídeo Coração de Vovó. Você já assistiu esse vídeo? Se você não assistiu, eu peço que você assista, para você poder entender a história de hoje, ok? Bom, para quem já assistiu o vídeo, eu quero dizer que eu ainda não conheço a minha netinha. Ela já tem um ano e três meses, quase um ano e quatro meses. Mas a gente se fala todos os dias. Um dia a gente estava conversando e olha a reação dela quando eu precisei desligar. Babá, babá, cadê o babá? Babá, babá. Cadê a vovó, filha? Cadê a vovó? Cadê a vovó? É de cortar o coração, não é? Mas hoje eu tenho uma boa notícia para vocês. Nós vamos viajar. Nós vamos conhecer a velhinha. É claro que a nossa viagem não vai ser tão rápida como era, né? Como era planejado. A gente tinha comprado uma passagem direto para os Estados Unidos. Agora nós vamos ter que fazer o itinerário um pouco mais longo, mas o importante é que nós vamos. Nós vamos de carro até Curitiba. Curitiba a gente pega um voo até São Paulo. São Paulo, Santiago, no Chile. Do Chile nós vamos para Lima, no Peru. Aí em Lima faremos uma quarentena. E depois da quarentena seguimos em voo para Nova York. De Nova York nós vamos de carro mais quatro horas até o destino final. E vamos abraçar a nossa querida Belinha. Vem comigo! Oi, Belinha! Nós já estamos indo. Dá tchauzinho para o Ico e para a Ita. Tchau! Despedindo aqui do vovô e da vovó, do Biso e da Bisa. E partiu Curitiba! Beijos! Olá, pessoal! Estamos aqui, vovô e vovó, no aeroporto de Curitiba, rumo à nossa segunda etapa da nossa viagem. Estamos indo para São Paulo. Belinha, tchau! Vovó e vovô estão chegando. Beijinhos! Olá, pessoal! Chegamos aqui em São Paulo, no aeroporto de Guarulhos. E logo mais vamos seguir para Santiago. Oi, pessoal! Nós de novo aqui. Agora estamos no Chile, aqui em Santiago. e depois vamos seguir para o Peru. E cada dia estamos mais perto de conhecer a nossa amada Belinha. Olá, pessoal! Enfim, depois de mais de 24 horas no ar, entre escalas, conexões, aeroportos e voos, nós estamos aqui em Lima, no Peru. Nós estamos aqui em Lima, no Peru. Música Continuamos aqui em Quarentena, no Peru. Faltam nove dias para a gente viajar. Enquanto isso, a gente acompanha a Belinha à distância. Todos os dias, eu faço o cultinho com a Belinha. E também mostro para ela os meus bichinhos, as bonecas, que ela gosta de ver. Ela pede para a vovó mostrar o uau uau. E um dia eu mostrei os bichinhos, e mostrei também um quadro que eu tenho no meu escritório. Um quadro com Jesus e crianças. Eu amo esse quadro. Gente, olha a reação da Belinha quando ela viu Jesus nesse quadro. Ela mandou um abraço para Jesus. Gente, ninguém pediu para ela fazer isso. Ninguém pediu para ela mandar abraço. Mas ela entendeu que Jesus é amor. Que Deus ama a Belinha. Eu fiquei impressionada. Porque com um aninho, a criança tem condições de entender quem é Jesus. As crianças, na sua inocência, na sua pureza, nos ensinam lições maravilhosas. Como é bom aprender com as crianças. Agora quero mostrar para vocês uma cena que aconteceu agora, esses dias, essa semana. A Belinha foi passear na casa de uma amiguinha e tinha um laptop de brinquedo, né? Um computadorzinho de brinquedo. E olha só o que a menininha aprontou. Vejam. Isso me fez refletir. Me fez pensar um pouco. A Belinha nunca pegou um computador na mão. Ela não tem celular. Mas a Belinha vê as pessoas teclando. Ela aprendeu unicamente por ver. Vejam a nossa responsabilidade. As crianças vão nos copiar, vão nos imitar, se nós queiramos ou não. Elas aprendem muito mais pelo que nós somos do que pelo que nós falamos. Esta é a realidade, queridos. Por isso, a nossa responsabilidade, como avós, como pais, é muito grande. Eu sempre oro a Deus para que me dê sabedoria. Porque nós estamos influenciando. Queiramos ou não. E eu oro por você também. Vovó, titia, papai, mamãe. Que nos ouvem. Que nos seguem. Para que você também pense na responsabilidade de ser um influenciador. Que nós possamos mostrar Jesus para essas crianças. Porque com Jesus elas estarão seguras. A minha pergunta é Será que a Belinha vai conhecer a vovó e o vovô? É porque ela não viu a gente ainda. Ela ouve ver no celular às vezes. Mas olha só o que acontece. Ela, o celular sempre fica num tripé. Ela pega o tripé e chama de vovó. Tripé com o celular em cima é a vovó. Aí ela vai olhar a vovó. Eu acho que essa não é a minha vovó. Eu não sei o que vai acontecer. A gente tem que estar preparado para tudo. Bebês são bebês. Ela pode chorar. Ela pode sorrir. Não sei. Você acha que ela vai conhecer a vovó e o vovô? Deixa aí nos comentários a sua opinião. Alivia esse coração ansioso de vovó. O próximo episódio vai ser Coração de vovó O Encontro Se Deus quiser. Beijos. Tchau.